Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Isabelle e estamos de volta para conversarmos sobre o grúfalo. A semana inteira estamos estudando sobre essa história incrível. Vocês conseguiram fazer o desafio que a professora Andresa propôs? Entrevistaram alguém sobre a sua fruta preferida? Bom, eu entrevistei a minha mãe e a fruta preferida dela é manga. E lembram que na tabela de ontem a fruta mais votada pelas professoras aqui da TV Escola foi banana? Hum, é também deliciosa. Mas vamos começar a nossa aula com uma surpresa. Sabe o que é? História na lata. Ué, Belly! Uma história na lata. Como é isso? O que será que tem aqui dentro? O que será? O que será? O que vai aparecer? O que será? O que será? O que vai aparecer? Ai, que eu tô morta de curiosidade. E vocês também? Vamos lá? Vou abrir. Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus do céu! O que é isso? É a história do grúfalo. Contada a partir das características que o ratinho falou dele. Tudo produto da sua imaginação e que depois virou realidade. como era o grúfalo. Vocês estão lembrados? Olha só. Ele tinha olhos alaranjados. Ele tinha presas incríveis. Ele tinha uma verruga cabeluda na ponta do nariz. O que mais ele tinha? Garras terríveis. E ele também tinha pernas ossudas. E por último, garras terríveis e uma perna cabeluda. Meu Deus, esse grúfalo realmente é assustador. Mas vamos lá. Depois vimos que o ratinho, com a sua esperteza, conseguiu enrolar esse grúfalo. Que mesmo sendo grandão e todo terrível, caiu na imaginação daquele ratinho esperto, não foi? Vamos agora montar um quebra-cabeça do grúfalo. Porque todas essas características vão formando um personagem. Olha só. Vamos chegar aqui, mais para perto do quadro, para a gente poder montar. Essa parte aqui, o que vocês imaginam? É onde tem o chifre, é onde tem as orelhas. Qual parte do corpo? O animal tem chifres e orelhas? A cabeça. Muito bem. Vamos aproximar aqui mais um pouquinho do quadro. É a parte de cima do nosso quebra-cabeça. O que será que vai formar? Em seguida, que característica foi essa que o ratinho falou? Olhos alaranjados. E onde é que ficam os olhos? Será que ficam nas mãos? Será que ficam nos pés? Não, Belly, você está ficando o lelé da cuca. Os olhos são na cabeça. Então, também na parte de cima. Olha só. Já está começando a ficar a carinha do grúfalo. Vamos pensar em outra característica. O que é que tem aqui? Quem lembra qual característica é essa? Garras incríveis. E aí? Como é? Essas garras incríveis estão nas mãos. As mãos estão na parte de cima do corpo ou na parte de baixo do corpo? Na parte de cima. Muito bem. Então, olha só. Opa! As mãos estão aqui. Mas antes, entre o olho e as mãos, o que é que tem no corpo? No corpo de um animal? Muito bem. As presas e o nariz com a verruga na ponta. Meu Deus, esse grúfalo realmente é muito assustador. Vamos ajustar aqui para ficar bem direitinho. Olha o que está aparecendo. Que legal, crianças! Já vamos começar na próxima. Opa! Aqui nós temos as costas com espinhos espetados. Meu Deus, ele não pode encostar em canto nenhum que vai furar com esses espinhos. Aqui, a parte da barriga, do tronco, que fica no meio do corpo humano. Cabeça, tronco e membros. Os braços e as pernas. Olha aqui o nosso grúfalo, o corpinho dele, tomando forma. E, por último, as pernas cabeludas e ossudas, junto com as patas. E aí, formamos o nosso grúfalo. Palmas para o grúfalo! Que parece assustador, mas nem é tanto assim, não é verdade, crianças? Bom, agora, o que é que eu vou precisar? Lembra que a professora Andresa pediu para vocês separarem o caderno de desenho e lápis de versos? Porque agora eu vou pedir para vocês desenharem aquele animal que vocês acham que tiveram mais medo do grúfalo enquanto o ratinho narrava todas aquelas características. Será que foi a coruja? Será que foi a cobra? Será que foi a raposa? Bom, aí fica na sua imaginação e na sua escolha. Desenhe esse animal e não esqueça de registrar o seu nome, tá bom? E por falar nos animais, agora nós vamos nos despedir aprendendo a rima. Na verdade, é relembrando, porque em várias aulas vocês já aprenderam a rimar. Rimas são palavras que têm o mesmo som no final. Vamos lá ver aqui agora no slide. Qual a palavra que rima com rato? Lembra aí um pouquinho. Rato. Rato começa com R, mas termina com O. E o sonzinho do final é Tó. Vamos ver agora que outras palavras rimam com rato? Vamos lá. Olha só o que rima com rato. Rato rima com pato. Rima com gato. Rima com mato. Ai, meu Deus, são muitas palavras que rimam com rato. Alguma delas vocês pensaram? Vamos agora ver outro animal para pensarmos em qual palavra rima com ele. Olha só, rato também rima com tato. E raposa? Raposa rima com o quê? Deixa eu pensar. Pensa aí também, junto com essa raposa. Raposa. Com o que é que rima raposa? Vamos ver. Raposa. Rima com esposa. E também rima com mariposa. Olha só o finalzinho, como parece. Todos terminam com O, S e A, que é o som do osa. Raposa, esposa, mariposa. Muito bem, crianças. Vamos para o próximo animal. E coruja? A palavra coruja rima com o quê? É mais difícil essa, né? Vamos lá. Coruja rima com suja e também rima com fuja e também rima com maruja. Logo, três palavras, crianças. Está vendo como o mundo das palavras é encantador? E por último, a palavra cobra. Rima com o quê? Pensem aí um pouquinho. Cobra rima com manobra e também rima com dobra. E tem uma palavra dentro de cobra, que é obra. Olha que engraçado. Existem palavras dentro de outras palavras que também acabam rimando. Muito legal, não é? Bom, agora eu vou me despedir aqui desta aula na televisão. Com um beijão de gratidão, um abração e tchauzão. Até rimou. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.